Bom, pessoal, como é que a gente faz, então, a concordância de dois arcos por correia cruzada, né? Com duas linhas retas que se cruzam no meio, tá? A gente vai ter que achar quatro pontos de tangência aqui, dois acima e dois abaixo, em cada circunferência. Para isso, a gente traça essa linha horizontal unindo os dois centros, e nós vamos traçar os dois diâmetros que são perpendiculares a esta reta, né? Então, o diâmetro aqui que passa por O, e que é perpendicular ao segmento de reta O, O'. Cuidado para não levar erro aqui, né? Pegar exatamente a reta que vai de centro a centro e não um pouquinho inclinada, como parece estar aqui. E repetir o processo na circunferência menor aqui, ó. A gente quer este pontinho aqui, ó, pontinho A e pontinho B, e nós vamos traçar uma reta que vai unir A a B, tá? A gente quer essa reta aqui, ó, porque o ponto de intersecção com o segmento de reta O', vai definir, vai ajudar a gente a encontrar os pontos de tangência. Então, unindo essa reta, a gente acha esse ponto P de intersecção, que divide, né, o segmento O, O', em OP e P, O'. Aí nós vamos achar o ponto médio de cada um desses dois segmentos, para conseguir traçar uma circunferência que intercepte, né, uma circunferência secante com a circunferência de centro O', e outra circunferência secante e a circunferência de centro O', tá? Então, vamos traçar ali, ó, achando o ponto médio do segmento OP, a gente tem que achar a mediatriz do segmento OP. já traçamos ali, e agora a mediatriz do segmento P, O', tendo cuidado para fazer todas essas marcações com o ponto correto, né, da ponta seca do compasso, para não carregar erro. Então, marcando aqui, ó, posso traçar só o ponto de intersecção, que é o centro da circunferência, eu posso traçar toda a mediatriz também, que vai me dar o ponto de intersecção ali, ó. Então, este ponto M aqui e este ponto N aqui vão ser o centro das circunferências secantes, né. Centro da circunferência que vai ser secante a circunferência de centro O', então, vamos traçar ela aqui, né, ela iria lá até P. Então, a gente traça este arco aqui, e vai cortar em dois pontos, né, aqui embaixo, no ponto de tangência 1, já achamos um ponto de tangência, e um ponto de tangência 2, né. E a gente vai repetir o processo aqui, ó, traçando esta circunferência, que é secante a circunferência de centro O', para achar os dois pontos de tangência com esta circunferência, tá. Então, ponto de tangência T3 e ponto de tangência T4. E agora é só unir as retas, né, unir T2 com T4 e T1 com T3, para fazer a concordância. Então, unindo ali T2 com T4, e T1 com T3, ok? Ó, essa reta ali não deve passar no ponto T1, ali já é um erro. E agora, depois que a gente traçou as duas retas de concordância, temos que reforçar o traçado do arco de interesse, né, o arco que vai de T1 até T2, a gente vai reforçar esse arco, e o arco que vai de T3 até T4. Dessa forma, nós temos, então, a concordância de dois arcos por meio da correia cruzada, né, que são essas duas retas que se cruzam entre elas. Dessa forma, nós temos, então, a concordância de dois arco e delioz. Dessa forma, dentro das quatro retas de concordância, né, ... ... ... Obrigado.